Durante uma solenidade em homenagem aos 58 anos de Brasília, hoje de manhã na Câmara dos Deputados, o vice-governador do DF, Renato Santana, criticou duramente a gestão de Rodrigo Rollemberg e expôs um atrito entre os dois de forma contundente. No trecho mais duro do discurso, Renato Santana disse que Rollemberg o discrimina por ele ser negro e de Ceilândia. Na última sexta-feira, o diário oficial do DF circulou trazendo a demissão de 38 servidores ligados diretamente ao vice-governador. E há pouco, em nota, o GDF disse que as palavras de Renato Santana são inconsequentes e irresponsáveis e que falta envergadura moral ao vice para falar em lealdade. A nota assinada pela Casa Civil termina dizendo que a ação dele não afetará a disposição do governo de Brasília para melhorar a qualidade de vida da população. Legenda Adriana Zanotto